A estrada é de chão batido e fica em uma área rural de Santa Maria. Muitas empresas estão instaladas nas imediações, além de residências e chacras. Mas, cada vez que chove, o problema se agrava e os buracos aparecem ainda mais. Tem material, o cascalho tem. O problema é que a gente não... Bom, como todas as estradas de Santa Maria, a gente está abandonado. Falta uma atenção à localidade, assim, como um todo, como todo o interior um pouco abandonado. Precisaríamos de uma atenção um pouquinho mais especial. Aqui tem muitas empresas, né, Evandro, que todas elas pagam seus impostos. E parte deles poderia ser revertido aí na manutenção dessa estrada. Com certeza, os impostos são pagos para retornar ao cidadão, né. E esperamos que tenhamos uma posição aí do município, dos gestores do município. De acordo com os moradores, em fevereiro foi feito um trabalho paliativo. Mas, logo em seguida, na primeira chuva, após a realização do serviço, o material foi levado pela força da água. Nesta quinta-feira, cerca de 20 pessoas se mobilizaram para cobrar melhorias no local. Não adianta chegar aqui só simplesmente passar uma patrola por cima, largar uma terra em cima dos buracos, não empedrar e não invalentar as estradas. O mínimo que tem que fazer é fazer esse patrulhamento, é cada 30 dias fazer uma manutenção dela, para não dar esse problema acumular. Se ele fazer 30 dias cada, sendo que a Secretaria tem cinco patrolas, eu acho que dá bem para fazer esse trabalho tranquilo. A gente trabalha com veículos pesados, caminhões leves e pesados, e precisa e necessita da estrada em condições, que a via tem condições para a gente trabalhar. Pedimos algum tipo de ajuda, uma forma do Poder Público ver que as empresas de Santa Maria precisam da ajuda do Poder Público. O transporte público parou de circular durante a pandemia e ainda não retornou. Esta é outra reivindicação dos moradores. O transporte público parou de circular durante a pandemia e ainda não retornou.